Beleza, você pode iniciar a sessão? A sessão é iniciada, presidente. Quer que o carro não está? Backup? É, hoje só está o meu backup aqui. Pois é, como é que faz, hein? Confia. É, então tá bom. Só confiando. Muito bem, senhores. Vamos dar início, então, à sessão da primeira turma ordinária da quarta câmara, à primeira sessão do CARF, período da manhã do dia 11 de novembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Calerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelson Kischel, Luciano Chihara Garzanin, Wilson Casomina Kayama, Letícia Domingues Costa Braga, Mauritânia Vila de Sousa Mendoza e Luiz Augusto de Sousa Gonçalves. Ausente, justificadamente, o conselheiro Carlos André Soares Nogueira. Nós vamos adiantar, na tarde, hoje, do dia 10 de novembro, dos processos da manhã do dia 11, tá? E a gente vai começar pelo item, deixa eu ver aqui, item 23 da pauta, conselheira Luciana Zanin, recorrente de Trevegar Brasil e Indústria de Plásticos Limitados. São vários processos do mesmo contribuinte, não é, Luciana? Sim, são vários. Querem jogar na pauta, não tem nada? Não necessariamente, presidente, só vai trocar a perecomp. Até porque os recursos voluntários são idênticos, praticamente, com os mesmos argumentos. Aqui, basicamente, o contribuinte, ele discute o ônus da prova. Que, nos recursos voluntários, ele diz que o ônus era do fisco em demonstrar o porquê as estimativas por ele apontadas ali não existiam. Ou os créditos de saldo negativo. Até porque, assim, em todos eles, na DRJ, houveram, né, ele fez a perecomp, houveram os despachos decisórios, os despachos decisórios eram feitos, né, eletronicamente, e na, após a manifestação de inconformidade, a DRJ tomou o cuidado de fazer o confronto manual e a certificação dos créditos e acabou concedendo, né, inclusive, mais créditos, né, homologando mais créditos do que aquilo que o despacho decisório eletrônico havia considerado. Então, assim, aqui em cada um dos votos, né, eu trago resumidamente o que for, quais foram os elementos de prova, né, que a DRJ acatou para fazer essa homologação de modo parcial e dizendo que, realmente, aquilo que não havia sido homologado era porque não havia sido verificada a existência do crédito. Nesse caso aqui, como eles eram, é aquele, nós julgamos um processo assim, um caso assim, em que um crédito vai remontando um outro e vai constituindo outro, então é, é básico nesse sentido. Então, uma vez que as DRJs, elas fizeram essa apuração de forma manual, os processos lá foram julgados em conjunto também, até por conta disso, o crédito de um foi refletindo, né, no saldo do outro, no recurso voluntário, o contribuinte, ele realmente acabou se limitando a esses argumentos, né, no sentido de que os créditos não homologados cabiam ao físico demonstrar a inexistência e não ele em cumprimento ao artigo 70. Então, já posso ir passando o voto e resumindo cada um dos elementos aqui, presidente? Então, no primeiro processo, deixa eu pegar o rascimento do item 23, ele, pela DRJ, né, restou esclarecido que a compensação das estimativas mensais de março, abril e maio de 2003 já haviam sido objeto de apreciação da turma de julgamento no âmbito dos processos abaixo relacionados, que são os que vão na sequência aí, né, que é o... Que é justamente, né, o de final 93, 38 e 82. Aqui vão ser os itens 24, 25 e 26 da pauta. Então, aqui foi localizado, né, esse valor compensado e apontado aqui o saldo não homologado de 115, 298, 06. Para esses períodos aqui, considerando o saldo remanescente desses demais processos. Diante disso, o crédito de saldo negativo de RPJ para o exercício de 2004 e ano-calandário de 2003 restou retificado, né, no valor aqui de R$ 330,365,37. Como autoridade recorrida, já reconheceu o crédito no valor de R$ 224,908,12, cumpriu apenas, né, ao julgador do acordo, especificamente para o processo final 14, que é o item 23, essa diferença de 105, 457 e 25. Além daquilo que já fora detalhado e analisado, a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento, além das declarações de sua responsabilidade, que pudesse comprovar a origem de seu crédito, tais como escrituração contábil, fiscal, etc. Limitou-se tão somente a argumentar que cabia fiscalização no âmbito de comprovar o fato impeditivo ou modificativo e extintivo de seu direito pleiteado em perder conta, e não o tendo feito, ele faz de uso ao reconhecimento do crédito. Contudo, não verifico possível acatar esse argumento, principalmente em razão do artigo 170 do Código Tributário Nacional, onde a falta de certeza e liquidez ao crédito indicado pelo contribuinte não se verifica possível a homologação. No caso, o contribuinte teve a oportunidade de apresentar as provas necessárias para atestar o seu pretenso direito, inclusive já na fase processual, já vistas as diferentes oportunidades que lhe foram atribuídas. Entretanto, sendo-lhe concedido prazo mais do que razoável para que atestasse o seu direito, este restou inerte. Por essas razões, mantenha a decisão recorrida por seus próprios acertados fundamentos e voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto do item 23. Posso falar todos? No item 24, ele... Eu não sei que alguém tenha uma dúvida... Ela fez o processo... Moritânia, tem dúvida? Levantou a mão, não? Eu tenho uma dúvida. Diga. Nesse caso aqui, é compensação de estimativa, né? Sim. Não seria o caso de aplicação daquele parecer normativo? Daquele que diz que a cobrança vai se dar no outro processo? É isso, Moritânia? Qual o parecer que você está falando? Isso, pode ser dois. Não, é o... É estimativa não homologada, compensação não homologada, mas ela faria parte do saldo negativo, que vai ser cobrada. Não é isso, Moritânia? Sim. Eu também fiquei com essa dúvida aqui. Não é o caso que nós já temos visto os vários processos, que se não homologou a compensação da estimativa, mas isso, dependendo da situação, claro, né? Dependendo da situação, houve um litígio aí, algum saldo negativo de ano anterior, que foi utilizado na compensação, mas que revelou-se um crédito insuficiente, a gente tem, pelo menos nessas situações, aceitado que a compensação da estimativa não homologada ela faça parte do saldo negativo do período. Não sei se é a mesma situação aqui nesses processos, né? Se já foi utilizado todo o crédito, enfim. Já vem esse caso aqui, Camerano, o que restou apurado, eu também, quando eu tive esse primeiro contato com os processos, eu fiquei justamente com essa mesma dúvida, né? E o que restou demonstrado pela análise em conjunto das decisões da DRJ é que tudo o que era possível ser aproveitado, né? Em relação à questão da constituição do próprio saldo, tanto que em todos os processos aqui, vocês podem verificar nos outros votos, eu vou transcrevendo aqui as planilhas anotadas pela autoridade julgadora da DRJ, onde ela vai justamente mostrando a composição dos saldos e fazendo o transporte. Sabe por que, Damiano? Porque aqui na decisão da DRJ, ele fala, acho que justamente a situação do parecer, que ele fala assim, disso decorre que, mesmo declarada confessada, a antecipação estimativa do tributo como débito em DCTF ou DECOMP, e não sendo paga ou homologada, ela deve ser tida por inexistente, porque o débito não será possível de cobrança e inscrição em dívida ativa. E, de fato, é. Me parece que é esse caso. Só precisa confirmar aqui, que eu estou tentando ver, o Mauritano do Senaci, que teve aquela alteração na legislação, que eu acho que foi em 2003, né? Em que você teve aquela questão da perda de comp, que mudou a regulamentação da perda de comp, e a partir daí... Foi quando... Foi em 2002, Daniel. Eu não trabalhei em 2002, 2003. Foi em 2002, eu tive um processo desse. Em 2002, né? Pois é, que eu ia fazer assim quando eu vi a legislação. Nesse caso, me parece que é exatamente o mesmo caso que a gente vem julgando. A turma julgadora também aqui disse, aproveitou o que podia aproveitar, Lucena, mas no sentido do que foi homologado nas outras compensações. Então, ela falou, esses saldos, essas compensações feitas lá, já foram retificados os saldos do que foi homologado. Então, na verdade, ele só aproveitou o que foi homologado. O que não foi homologado, me parece, eu tinha visto esse processo antes, tinha um efeito em cascata, né? Ele foi alterando todos. Mas também, no entendimento contrário ao que a gente tem aqui, a questão do parecer também, e é realmente unânime aqui para a gente, para entender. Se não for homologado, tem que compor a totalidade do que foi compensado e depois vai ser executado. Senão, ele vai ter cobrança em duplicidade. Vai cobrar duas vezes. Aqui tem um detalhe, viu, Daniel? Que é o seguinte, se você olhar na análise do crédito, que você vai observar, nesse primeiro processo aí que a senhora está mostrando, na página 15, tem lá a análise do crédito. O que acontece é que, quando você verifica que não foi homologada, sim, é essa a condição aí de parecer imposite. Só que, nesse caso aqui, o detalhe é que ele não foi deferido, a compensação, porque não tinha saldo negativo. Quer dizer, ele utilizou já o que era possível, ele apresentou vários outros períodos, e não tinha mais saldo suficiente para aproveitar. Mas não tinha saldo suficiente, porque os saldos anteriores foram sendo retificados, porque as compensações não foram totalmente homologadas, entendeu? Então, assim, você pega uma compensação, você tem um saldo negativo de X. Não, não, não. Oi? Desculpa, se eu for interromper, mas, assim, se eu olhar o saldo, o detalhe do análise do crédito, nesse processo, na folha 15, nesse processo aí, no processo inteiro, na folha 15, você tem os pédicos todos lá, e você sabe que é um saldo negativo auditado e insuficiente para compensação. Significa, não significa que teve uma não homologação, mas que já teve um auditado, e que foi aproveitado em alguns deles, que tinha o crédito, e depois não sobrou o saldo suficiente para ser aproveitado nessas estimativas. Sim. Deixa eu ver aqui, porque, pelo que a turma jogadora aí da RJ está falando, É, se não tinha saldo, já é outra história, né, Wilson? Não é, já não é o caso do parecer. Não seria o caso do parecer. Mas, eu acho que não. Eu vou tocar o seguinte. Vejam que, nessa análise do crédito, certo? Ele faz, ao final, na página 15, quando ele analisa as parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas, ele vem aqui, que é o que você está falando, o saldo é o ditado insuficiente. O problema é que tem que ver as outras, o problema é que o que eu tinha visto aqui antes, isso aqui, foi insuficiente, porque desconsiderou integralmente as compensações feitas, entendeu? O problema é que são vários processos intrincados. Aí, para ver isso daqui, você tem que ver o saldo negativo de 2000 e... que período 2, para ver a composição dele, entendeu? Porque aqui, se você chegar na página 12, quando você vem naquele resumo, fundamentação e tal, ele vem, perde é comp, retenção aí na fonte, 29 mil, 29 mil confirmado, pagamentos, 849 mil, 849 mil confirmados, estimativas, parceladas nada, estimativas compensadas, ele declara 498 mil, só foram confirmadas 277 mil. Por que só foram confirmadas 277 mil? Porque essa quitação dessas estimativas nos outros processos não foram homologadas, a gente cai no mesmo lugar, entendeu? Só que nos outros processos. Mas ela pode ter sido homologada no outro PEDECOMP, e aí o crédito, que era o saldo de crédito, que era daquilo que foi utilizado, foi insuficiente para esse aqui. Por isso que a gente precisa, por isso que precisa ver caso a caso, entendeu? Então, mas não é a aplicação direta do parecer negativo. Nesse primeiro, me parece que sim. Nesse era quinta, né? Porque assim, o que a gente tem é o seguinte, são estimativas compensadas, controladas em outro processo. Bom, então, a totalidade dessa estimativa tem que ir para a composição do saldo negativo. Não importa o destino que essas compensações sejam dados lá, então, né? Porque ele está controlado no processo. Então, assim, se for indeferido ou parcialmente homologado, ele vai ser cobrado lá. Esses processos intrincados são... pelo julgamento aqui, entendeu? Essas estimativas de março abrir mais, né? São de três meses, né? Ele não concedeu lá porque não foram homologadas anteriormente, não é isso? Isso. Aí, os saldos negativos, eles foram sendo retificados. Aí, quando retificou o saldo negativo, porque não homologou a compensação, isso foi tendo consequência ano a ano, entendeu? E aí, não tem o saldo negativo suficiente ali. É insuficiente. Foi? Mas é isso, é insuficiente? Mas não só por esse motivo, é porque realmente não tinha. Pelo que estão dizendo aqui, não. Pelo que estão dizendo aqui nos julgamentos, e pelo menos do que eu posso ver aqui, não me parece ser exatamente isso, não. É porque realmente é um efeito em cascata. Você chega lá e fala, estou quitando essa estimativa com o saldo negativo do ano passado. Aí, essa estimativa compõe o saldo negativo do ano seguinte. Aí, chega lá depois e fala, não, essas estimativas compensadas aqui não são homologadas, então, seu saldo negativo lá, ao invés de 500, é 400. Aí, esse saldo negativo em 2003 passa a ser insuficiente para que tenha esses débitos em 2004. E aí, você gera. Por isso que o saldo negativo é insuficiente, porque ele foi sendo retificado nessas compensações. O que é que deveria ser feito? Olha, você homologou parcialmente o que sobra aqui, eu vou te cobrar aqui. Você declarou que tem lá um milhão compensada, você compensou um milhão devido ou indevidamente, isso vai compor o saldo negativo do ano seguinte. Ah, não vou confirmar totalmente, eu vou cobrar aqui. Porque quando você vai retificando, você forma exatamente essa possibilidade de cobrança de publicidade. Bom, Daniel, você está certo nesse ponto, até o ponto em que foi depois que aceitou a perder conta como confissão de bíblia. Só que eu estou verificando. Pois é, isso daí, esse que era o ponto da mudança da legislação que eu falei que tinha que verificar, se seria... Aí, se você verificar no processo aqui, o próprio contribuinte está falando que um deles, só estou acompanhando um desses pertecontos, aí o final que ele está dizendo aí, que é o 8299. E do 8299, quando ele, o próprio contribuinte, ele está falando como é que foi a apuração do crédito dele, ele chega a um ponto que ele está utilizando a estimativa de 2001, que 2000 já não era mais, já não podia mais se fazer a compra. Então, isso é considerável. Esse daqui, ele está usando... Foi esse ponto que eu falei, que eu teria que verificar, porque eu vi que era muito próximo a questão da mudança da legislação para fim de termos de confissão de dívidos. Que é isso. Aí, eu concordo. Se não for termo de confissão, você não pode reconhecer porque você não vai ter como cobrar depois. Se você olhar esse processo na folha 62, você vai ver lá que ele pega e faz uma discriminação de quais são os créditos. Aí, ele está aproveitando a estimativa de 2001. Nesse processo aqui? Oi? Nesse processo que ela abriu? Nesse processo, na folha... Folha 2 é processo, na folha 62, ele tem lá o próprio contribuinte que está falando como é que ele chegou àquele crédito. E aí, 2010-14? Oi? Processo 2010-14? É esse. Isso aí foi modificando tudo para frente, então. Mas tem que... Esse caso específico aqui, desse primeiro processo, é porque ele faz a composição e provavelmente, como são vários processos juntos, ele fez uma defesa única e foi fazendo esse retroativo desde lá de trás. Esse especificamente aqui, as estimativas que ele está usando não são essas. São dois milímetros. Não, não, não. Mas peraí. O que eu peguei... E fazer essa recomposição para ver o que é que é a composição e o que é que não é, exatamente. Eu peguei aquele crédito lá que ele falou assim que eu perdi a conta que não tinha saldo suficiente. Eu peguei um dele, um deles lá que é o final 82-99, o número do perdi a conta. Aí fui dar uma olhada no processo, você pegar esse 82-99 e você vê, nesse processo que a gente está analisando aqui no final de 2010-14, na E-Folha 62, o próprio contribuinte ele faz uma discriminação de onde que ele chegou naquele crédito. E ele está aproveitando o crédito de estimativa de 2001. Não, 2001 não pode. Não, não pode. Não, 2001 não pode. Aí tem que olhar cada processo, né? Também acho que seria interessante justificar a não aplicação do parecer, nesse caso aí, Lu. Tá. Não, eu posso acrescentar tanto que foi o que eu comentei com você, Mauritânia, quando você me fez a pergunta. A princípio eu estava votando, né, nessa linha, mas aí fazendo essa verificação comentada pelo Wilson, aí eu falei, não, realmente não tinha, se você voltar lá, né, em 2001, que é desde quando começou a apuração desse saldo, realmente não tinha mesmo, mas aí eu posso fazer a, o atento aqui com relação a essa questão da não aplicação do parecer. Desculpa, Luciano, é o seguinte, eu entendo que pode ser que algum perdo de conta a gente consiga verificar nesse processo, né, mas pode ter referência de perdo de conta que não está aqui, que ele tenha, né, ele tenha utilizado, mas não aparece aqui, é um outro processo que a gente não tem acesso. Talvez seja o caso. De diligência, né? É mais, mas eu acho que é mais adequado de diligência para toda unidade. E ele tem que analisar, na verdade, todos esses, refazer essa composição do início ao final, segregando o que os perdo de comps, já na sistemática da confissão de dívidas, os dois que não estavam na sistemática da confissão de dívidas, para fazer essa recomposição adequada do saldo. Pode até ser que tenha sido feita naquele saldo auditado, pode ser até que tenha sido isso, mas não tem isso aqui para a gente ter a certeza, né? É verdade. Luciano, todos esses processos, eles são próximos de 2002, 2003? Eu só mutei o microfone aqui porque eu estava digitando para não interferir. Sim, eles são todos, é 2001, 2003. Ah, então tem que, eu acho que é mais adequado sem canal. Não, tem, com relação a isso, né, até para que a gente fique mais tranquilo em relação ao conteúdo do julgamento também, aí eu faço a conversão em diligência para que seja feita a análise em conjunto, né, de todos os processos, né, de todos, um, dois, três, quatro, cinco, cinco processos, que é justamente essa questão intrincada, né, como apontado aí pelo Daniel no sentido de que, né, um vai refletir na composição do crédito do outro, né, para que seja feita essa análise e justamente demonstrar essa recomposição aí para que a gente possa então decidir com certeza o mérito da questão, né, até em relação à questão da aplicação ou não do pareceres para quais períodos. Que isso fique bem, que isso fique bem claro então no voto, viu, Luciana? Tá. Em cada um dos votos você coloca para garantir, tá, o rol dos cinco processos, você cita especificamente os cinco processos em cada um dos das propostas de conversão e diligência para que não haja dúvida nenhuma que eles têm que ser analisados em conjunto, tá, faça essa verificação em conjunto. Então o voto da conselheira é para converter o julgamento e diligência, né? Isso. E aí depois acerta os termos aí. Entendeu bem o que a Tumen propõe que seja feito, né? Sim. E também tem que pedir para anexar, presidente? Aí você pode, para deixar claro, Luciana, você podia fazer o seguinte, falar dessa questão da diferença de tratamento, tá, que aí você vai citar o parecer e dizer, olha, existe uma diferença de tratamento quanto às estimativas compensadas para antes não sei quanto e depois não sei quanto. Para depois não sei quanto por se tratar de confissão de dívida basta fazer compensação e deve com pouco. Se for antes, não. Então tem que fazer essa recomposição conjunta para a gente construir aí excluindo no que não seria a confissão de dívida, entendeu? Pode deixar bem claro, né, Daniel, a posição da turma em relação a esse... Isso, exatamente. ...de fato, tá? E para que, quando eles forem fazer a análise, se adequem até a esse entendimento, entendeu? Isso. Para facilitar o nosso trabalho, tá? Mesmo que eles não concordem, ok? Mas de acordo com o entendimento adotado com a turma, eu gostaria que vocês fizessem esse levantamento aqui. tá? Alguém discorda da resolução? Todos aprovam? Então, para os cinco processos, tá? Temos a mesma decisão ou unanimidade de votos converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. Tá ok? Você não precisa de um tempinho para anotar mais alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Não, eu já anotei aqui, presidente. Até peço desculpa que eu acabei não mutando. Assim, eu fui digitando e não mutei o microfone caso tenha tido alguma interferência na gravação. Não, não. Sem problema nenhum. É porque, como são os cinco processos, então é bom que as coisas fiquem bem esmiuçadinhas para que não haja... não bata lá e volte sem o que a gente quer que seja feito. Sim. Para que volte pronto para a gente julgar. Tá ok? Não haja dúvida nenhuma. Deixa eu só anotar aqui, então, gente. 23, 24, 25, 26 e o 27. Todos com a mesma decisão. Ok? Bom, vamos passar, então, para o item 28. Conselheira Letícia, ABC, Grupo do Brasil. Bom, presidente, esse primeiro processo, porque são seis da mesma contribuinte, esse primeiro refere-se a saldo negativo de imposto de renda pessoa jurídica do ano de 2000. e, nesse caso, a interessada transmitiu o PERDECOMP no valor de 138.988, foi emitido o despacho decisório não homologando as compensações declaradas, porque não havia a comprovação da receita a tributação desse imposto de renda retido na fonte. no julgamento da DRJ, a manifestação de inconformidade foi mantida e a recorrente, isso ela faz em todos os demais processos, ela fez uma defesa genérica, em alguns ela colocou duas preliminares, em outra uma, esse aqui tem uma só. Ele requeriu que fosse analisada o conjunto dos informes já apresentados nos autos, extratos emitidos pela própria Receita Federal, informado pela ponte pagadora, a fim de comprovar a origem do crédito pleiteado, e que o saldo negativo utilizado pelo recorrente estava devidamente comprovado e são oriundos de notas fiscais. Eu não sei se a recorrente não entendeu a questão ou se ela não tinha como comprovar e por isso fez o recurso dessa forma. A preliminar eu estou negando, porque ela já foi feita essa análise, né, quanto ao mérito eu estou colocando aqui os dois requisitos conforme a fórmula CARF número 80, que deve a recorrente comprovar a retenção e o oferecimento das receitas. E o que não foi comprovado de acordo com o próprio acórdão da DRJ foi o oferecimento das receitas à tributação. E que, nesse sentido, presidente, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário porque ele não traz qualquer prova. É como o voto. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? doutor Camerano. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Damião. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Nelson. Volto com a relatora. Doutor Luciano. Também acompanho a relatora, presidente. Doutor Nelson. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Montanha. Volto com a relatora. Também voto com a relatora. Temos, então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar a ruído e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Depois eu especifico a questão da preliminar, tá? Ok. Rica em 29, então. Sr. presidente. Diga, doutor Camerano. Aqueles processos anteriores da Luciana, você até pode confirmar, o último, Luciano, não tem negócio de estimativa, não, né? É só a fonte, né? Não sei se estaria intelectual nesse rol aí, né? O último, mas ele segue a mesma dinâmica, Camerano. Tem, vai ter influência aqui? Tem. É? Porque ele trata de fonte de 2001, teria sido informado lá em 2002, mas não teria sido informado na DIPJ de 2001. Aí não foi aceito. Não sei se, talvez, esse é um... Deixa eu ver. Já encerrou aqui, presidente? Pode voltar nesse processo que o Camerano está dizendo? Podemos voltar lá. Qual é o item? 27, né? 26. Não, 27. É o 27. É o 27. Eu não sei se é a mesma coisa. Estamos revisitando, então, o item 27, tá? Tredegar. O 27 está fora do lote? Não, ele compõe... Não é repetitivo, não. Não é repetitivo, não, Nelson. Ele sabe processos diferentes, tá? Camerano, me parece que também está, porque ele também leva em consideração saldo negativo de 2002. Isso, de IRPJ. Que, na verdade, é a dedução do IRFonte que gerou o saldo negativo, entendeu? É, não tem nada a ver com estimativa, né? Não. Não, só queria saber se... Só que, como parte desse saldo também está sendo considerado nos outros, de repente, na diligência, quando ela falar da recomposição, ela vai ter que também tratar dessa questão do IRFonte. Falando que tem questão de IRFonte também, se é uma ativa compensada, não é? Ok. Vamos, senhora. Tá. Só não há dúvidas, doutor Camerano. Sim. Obrigado. Ok. Então, passemos, então, para o item 29, conselheira Letícia. 29, final 2013, 7 e 2. Eu estava falando, estava mudo. O item 29 também é da BC Grupo do Brasil. Seria saldo negativo de imposto de renda do ano de 2007. Nesse caso aqui, semelhante ao outro anterior, só que nesse aqui foi homologado parcialmente o crédito e um pedaço do crédito não foi homologado, porque a receita correspondente não foi oferecida totalmente à tributação, não somente parcialmente. Neste recurso aqui, existem duas preliminares, que uma fala que a administração pública tem sua atividade vinculada, e que restou demonstrada a existência do crédito, que deveria também ir semelhante ao anterior, que deveria ser analisado em forma de rendimentos pela fonte pagadora a fim de comprovar a origem do crédito aproveitado. E no mérito, alega que utilizou créditos oriundos de notas fiscais anexadas aos áudios e que não pode prevalecer o simples fundamento que o contribuinte não comprovou a origem do seu crédito. Novamente, é a mesma questão, as preliminares eu estou pegando provimento, também concordo que a atividade é plenamente vinculada, e exatamente por isso é que tem que ser verificado se o crédito existe ou não. As análises foram feitas de todos os extratos e informes, e que a prova que era necessária ser feita era pela recorrente de que os valores foram oferecidos à tributação e que a recorrente assim não procedeu, não tem qualquer nova fundamentação ou documentação que demonstre qualquer fato que possa alterar o julgamento da delegacia de origem. Então, eu estou mantendo a decisão pelos próprios fundamentos e negando o provimento ao recurso voluntário. É como voto. Muito bem. Doutor Camirano. Com a relator, presidente. Doutor Daniel. Com a relator, presidente. Doutor Nelson. Eu voto com a relator. Doutora Luciano. Acompanha a relator, presidente. Doutor Wilson. Acompanha, presidente. Doutora Mauritânia. Com a relator, presidente. Também acompanha a relator. Então, temos por unanimidade de votos rejeitar as preliminares argüidas e, no mérito, negar provimentos ao recurso voluntário. Passamos, então, para o item 30. Item 30. 10.865.902.897.2011.52. ABC Grupo do Brasil, Limitado. O direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, no montante de R$ 45.981,66. Não foi reconhecido o crédito. O contribuinte teve ciência, recorreu. Quando do julgamento pela delegacia de origem foi reconhecido a homologação tárcita de algumas das compensações de duas decompres declaradas e não reconhecido o direito creditório superior ao já reconhecido no despacho decisório, no montante de R$ 16.161,83, a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005. O conformado apresentou ao contribuinte o recurso, alegando, em síntese, que a administração tem sua atividade vinculada e que deveria também ter analisado os informes de rendimentos a fim de comprovar a origem. No mérito, alega que utilizou o crédito oriundo de notas fiscais anexadas aos aos autos, que não pode prevalecer o simples fundamento que o contribuinte não comprovou a origem do crédito. Ambas as preliminares, estou negando o provimento. E é que eu, agora, eu que a conta parcela não confirmada de IRPJ apurada por estimativa no mês de julho de 2005 de R$ 29.819,83, controlada no outro processo que nós já julgamos, verifica-se que esse processo foi julgado nessa mesma sessão, mantendo-se a decisão recorrida. Portanto, não cabe qualquer avaliação a ser realizada no presente processo. Então, eu também estou rejeitando as preliminares e negando o provimento ao recurso voluntário, presidente. É como voto. Muito bem. Desculpa, presidente. Só uma dúvida. Diga, doutor Wilson. Aqui, nessa parcela de crédito aqui, não é só de saúde negativa que não foi reconhecida? A hora que eu estava lendo o voto, eu fiquei na dúvida também se nós não estamos cobrando duas vezes, lá e cá, né, doutor Wilson? Aqui, a parcela parece que não foi confirmada é de saúde negativa, é de saúde compensada. Parcela estimativa compensada. Estimativa compensada. Isso. E se for esse caso, que na verdade, se for só essa parcela, talvez caiba aquele parecer, né? É, eu estou achando que esse caso aqui cabe parecer normativo. Porque nós vamos cobrar lá no 2011-31, que a gente já julgou, senão a gente vai cobrar aqui duas vezes, né? É. É. Acrescentar, parecer normativo e dar provimento. É, a questão é se nessa análise aí... Pois é, mas... Veja só. É, eu acho que não dá não, Daniel. São duas coisas. Porque você tem esse primeiro aqui. Uma parte não foi reconhecida porque não foi oferecida a tributação. que está aqui. Parcelas parcialmente confirmadas. Então, aqui, receita correspondente oferecida parcialmente à tributação. Que é um valor de 81, que a lei declara, e foi oferecida a tributação de 71 e 10 mil, foi não confirmado. As estimativas compensadas com saldo negativo, o valor da estimativa é compensada. Isso aqui é a parcela confirmada. tem que ver se tem alguma parcela de estimativa compensada que não foi confirmada. É de 29, justamente é de 29. Pois é, conselheiro, mas eu acho que nesse caso aqui, porque essa homologação tácita, ela tem que ser analisado como um todo, porque o direito... Tem 6.270, realmente, que não foram... Não, retenção na fonte... O que não foi confirmado foi aqui a parte de... Uma parte da retenção na fonte porque não foi oferecida a tributação. A estimativa compensada, você tem 6.270, que foi confirmada. Olha só, se você ver o despacho decisório, Daniel, o despacho decisório está na fúria 9 do processo, né? Se você verificar as parcelas e componentes do crédito, você vai verificar que o que não foi reconhecido foi uma parcela da estimativa compensada com saldo negativo do período anterior. E aí, na análise do crédito, na sequência, você vai verificar que realmente é a diferença, justamente os 29 mil. E já está saldo negativo auditado e não reconheceu o direito do crédito. Espera, esse daqui não. Esse daqui é o... A gente está olhando no processo... É o item número 30, não é? Não, a gente já estava no 31, não. É o 30? Não, peraí. Não, é o 30. É o 30. Ah, então é isso. Eu estava olhando o arquivo aqui do processo errado. Deixa eu abrir novamente aqui. Aqui é só a estimativa compensada, realmente. As retenções na fonte foram todas confirmadas, os pagamentos também todos confirmados. Estimativa compensada que você tem essa diferença de 29 mil. O ano... O ano é de quando da estimativa compensada? Período da estimativa compensada em 2005. É aquele processo anterior que nós julgamos. Eu julgo... Agora a confissão. É, eu acho que esse aqui vai dar para ele ser normativo, sim. Ele vem pela mesma justificativa, que ele não homologou lá e, portanto, o saldo negativo não era suficiente para compensar. Eu só tenho uma dúvida com relação a essa questão da homologação tácita, porque é daquele problema da homologação tácita. Por que, Daria? Ele não vai anular, não. A gente vai... Não, não, não. Não é isso. Não, não é isso, não. É porque aqui foi reconhecido uma homologação tácita. Eu só tenho que ver se isso não vai interferir no outro crédito. Espera aí. Entendeu? Nesse 30 foi homologação. Então... Acho que tem uma outra particularidade aqui, presidente, que é o seguinte, né? Parece que tá claro aqui que a estimativa compensada no mês de julho de 2005, né? Então, aparentemente, poderia ser aplicada e aparecendo no artigo 2. Só que o que acontece é o seguinte. Essa estimativa aí poderia ser cobrada, né? Poderia ser exigível desde que em 2005 o contribuinte apurou no final do ano, no final do período de apuração, imposto a pagar. Porque se não tivesse imposto a pagar, essa estimativa aqui que ela tá colocando não poderia ser cobrada. Então, não é direto também a coisa. E no recurso também não tem nada disso, sabe? No recurso só tem, de novo, aquela questão do imposto de renda retido na fonte. ele nem falou ele nem falou dessa vinculação que ele arguiu lá na impugnação. Então, Mas, é isso. Essa questão da homologação que você tinha dito, Letícia, eu não sei como é que isso impediria aqui pelo seguinte. Na verdade, ele homologou o taxa da mentidora de comps, não fez análise e não reconheceu o direito de 16 mil. Pois é, será que não tem crédito nenhum nessa homologação taxa dessas duas perdecompis que estão, que interferem nesse outro saldo negativo, entendeu? Não, não entendi. Porque assim, a lógica é a mesma, eu sei que homologou o taxa também, você não pode usar esse crédito, mas nesse caso seria compensação também, né? Não, seria compensado, confessado. Presidente, esse 30, você não quer tirar de Invista e Mesa, não, para a gente ficar um pouco diferente dos outros, dar uma olhada com mais detalhe aqui. É só ele que é diferente. Pode ser. E a gente retorna com ele amanhã também. Então, deixa eu anotar aqui. O que ele está dizendo aqui da homologação taxa também parece o seguinte, que ele está aglindo que a parcela que ele utilizou é de 2000, era de 2000, do ano do calendário de 2000, e a receita só se manifestou em 2011, mas quando ele fala que ela se manifestou só em 2011, acho que é depois que, no julgamento, porque o pé de conta foi em 2005, né? Então, está dentro do prazo aí. não, mas tem uma homologação taxa reconhecida pela delegacia. Ah, tem? Bem, é por isso que eu estou com receio de dar o crédito aqui, porque como a homologação taxa, ela não valida o crédito, ela simplesmente extingue o débito, né? eu tenho receio de ter algum pedaço, então eu preciso verificar cada um deles para ver se não tem interferência nesse perder conta aqui. Tá? Tá, gente, então o item 30, eu estou dando vista coletiva, tá? Retorna amanhã de manhã, tá ok? Item 31, então, agora, conselheira. E sabe que é outra coisa que é estranha também, rapidinho, presidente, só porque aí a conselheira já olha, ele traz também um outro valor aqui no despacho decisório, 45 mil, menos os 29, enfim, realmente ficou estranho, porque o despacho decisório original ele não reconheceu 29 mil, ele está trazendo aqui um crédito de 45, menos os 29, como se ele estivesse aqui reconhecendo esses 29, e esses 29 já fosse o valor da homologação taxa, mas esses 29 da homologação taxa é o valor integral que não foi reconhecido no despacho decisório, então não teria objeto aqui, entendeu? por isso que eu tenho que olhar isso aí com muito carinho, enquanto tem homologação taxa reconhecida, não dá para fazer, é igual aquele outro que meu do mês passado que eu, o retrasado que eu baixei a inteligência, homologação taxa, ela não valida, né? Ele vem não reconhecer direito creditório superior ao já conhecido, não valida, mas consome o crédito. É, não valida e consome, exatamente, esse é que é o grande problema, né, doutor Nelson? Muito bem. O próximo... Item 31, item 31, ABC Grupo. 10, 865, 900, 1, 36, 2013, 21, ABC Grupo do Brasil, limitada. Esse caso aqui, saldo negativo do ano-calendário de 2006 no montante de 91 mil. Na análise das parcelas foram elaborados quadros de imposto de renda retido na fonte, tendo não sido confirmadas, estimativas compensadas com saldo negativo do período anteriores. Trata-se de pedido de compensação no ano-calendário de 2006. De acordo com informações no sítio da secretaria relativa aos desfastos, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente. Foi declarado a título de imposto de renda retido na fonte 85 mil. A diferença em relação ao que foi reportado na Perdecomp totaliza R$ 255,94, montante esse que foi retido sobre o código 1708. Quando do julgamento o despacho decisório foi mantido, tendo em vista que não restou confirmado o oferecimento da tributação de R$ 10.07,23. Então, esse aqui também é só oferecimento à tributação de uma parcela. O conformado apresentou o contribuinte de recurso alegando preliminarmente que a administração tem sua atividade vinculada e que deveria ser analisado os informes de rendimentos da fonte pagadora. E no mérito alegou que utilizou o crédito de notas fiscais anexadas aos autos. Pois bem, esse aqui é idêntico aos dois primeiros. Eu estou negando ambas as preliminares aplicando a súmula CAF 80 tendo em vista que não restou comprovado aqueles R$ 10.000 que foram que teriam sido oferecidos à tributação do imposto de renda retido na fonte. Então, eu estou negando o proibimento ao recurso voluntário mantendo a decisão da Lede de Garcia pelos seus próprios fundamentos. É como voto. Alguma dúvida? Doutor Camerano? Acompanhe a relator, presidente. Doutor Daniel? Acompanhe, presidente. Doutor Nelson? Acompanhe a relator. Doutor Luciano? Acompanhe, presidente. Doutor Wilson? Acompanhe a relator, doutor Mauritânia? Acompanhe, presidente. Então, temos para o item 31, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares árduas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Item 32, conselheira. item 32, 10, 865, 90, 00, 23, 2010, 80, ABC Grupo do Brasil, limitada. Saldo negativo de retenção na fonte do ano de 2004, de contribuição social sobre o lucro. também não teve retenção na fonte, não foi comprovada. quando a decisão da delegacia de origem concluiu que não havia direito creditório a ser reconhecido em valor superior ao já confirmado no despacho decisório, pois não foram apresentados informes de rendimentos, tampouco trazidos aos autos provas hábeis e idôneas que confirmasse a existência de crédito líquido e certo referente ao saldo negativo de contribuição social sobre o lucro do ano-calendário de 2004. O conformado apresentou o contribuinte recurso alegando em síntese preliminarmente que a administração tem sua atividade vinculada, que restou demonstrada a existência de crédito decorrente de rendimentos retidos na fonte e deveriam ser analisados em forma de rendimentos pela fonte pagadora a fim de comprovar a origem do crédito aproveitado. O mérito alega que utilizou créditos oriundos de notas fiscais anexadas aos autos e não pode prevalecer o simples fundamento que o contribuinte não comprovou a origem do crédito. Estou negando ambas as preliminares arguídas e também nesse caso o aproveitamento desses R$ 812,21 que está sendo arguído não comprovou que foi levado à tributação. Não tem qualquer documento capaz de alterar o entendimento e tampouco possibilitar o aproveitamento do crédito pretendido. Tanto eu estou rejeitando ambas as preliminares arguídas e negando o provimento a um recurso voluntário mantendo decisão de origem com seus próprios fundamentos. É como voto, presidente. Alguma dúvida? Muito bem. Doutor Camerano. Acompanho o voto relator. Doutor Daniel. Acompanho a relator apesar de ser doutor Nelson. Presidente, eu voto com a relator. Doutor Luciano. Doutor Luciano. Acompanho também, presidente. Doutor Russo. Acompanho, presidente. Doutor Mauritânia. Voto com a relatora, presidente. Também acompanho a relatora. Temos, então, por unanimidade de votos rejeitar os preliminares arguídas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário o item 32. Vamos ao item 33, que é um paradigma de repetitivos para os itens 34, 35, 36, 37, 38, 39. Portanto, doutora Letícia, esse tem que ser o mais genérico possível, tá? Quando for... É, eu vou ter que alterar a redação aqui porque esse aqui também é exatamente igual àqueles demais que é a questão do imposto de renda retido na fonte. Vou arredondá-lo. E não houve o oferecimento da receita à tributação. Também tenho ambos, ambas as preliminares e no mérito também só aquela questão de não comprovação da origem do crédito. Também estou aplicando a súmula 80 e negando o provimento. Mesma decisão, né? Mesma decisão. Alguém tem alguma consideração, alguma dúvida para tirar? Doutor Camerano? Acompanho a relatora, presidente. Doutor Daniel? A relatora, presidente. Doutor Nelson? Volto com a relatora. Doutora Luciana? Acompanho a relatora, presidente. Doutor Wilson? Acompanho a relatora, presidente. Doutora Mauritânia? Acompanho, presidente. Então, temos por unanimidade de votos no item 33 e seguintes, rejeitar as preliminares arguídas e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Presidente, só um minutinho? Diga, Letícia. Podemos fazer só um minutinho? Intervalo? Tá ok. Então, Alberto, por gentileza, você pode interromper a gravação? Fazer o intervalo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.